Já pensou em produzir soja de qualidade no meio de tanta erva daninha? A mato-competição e os insetos são um dos principais vilões na lavoura, mas soluções cada vez mais concentradas e modernas podem ajudar. Nós estamos aqui na feira, na Esco Direto, com três lançamentos, são três produtos, dois herbicidas e um inseticida. Na linha de inseticida, a gente está apresentando aqui o Aslan, que é um produto voltado mais para sugadores, que seriam os percevejos em fase inicial e estágio final da soja. O Aslan é uma molécula, não é nova, mas é um produto à base de acetamiprido e bifentrina, que são dois excelentes mecanismos de ação para controle de insetos, visando o controle de sugadores. É um produto com uma formulação nova no mercado, ele é um produto SL, uma formulação líquida, com alta eficiência e sinergismo. E voltado ao mercado da linha de herbicidas, a gente está com dois lançamentos, um pré-emergente e um produto para dessecação. Seria o Osbar, que é o pré-emergente mais voltado para controle de buva no soja, também tem registro para milho, e também temos o produto à base de glufosinato de amônio, é um produto hoje que a concentração mais alta do mercado, ele equivale a 4,4 vezes mais a concentração do produto referência. Isso é um produto voltado para dessecação em soja e também pode ser utilizado para dessecação do soja para acelerar a colheita. A CROPE, quem sempre busca testar os produtos, embora seja uma empresa que trabalha com produtos pós-patentes, produtos que já foram utilizados no campo, e já tem o reconhecimento e os testes garantidos, mas a gente sempre procura, antes de lançar um produto, fazer testes, fundações de pesquisa e pesquisadores locais, junto às cooperativas que a gente atua. E a gente traz bastante eficiência no controle de buva e de leiteiro, principalmente com o pré-emergente com o Osbar. E o glufosinato de amônia, que é o Sapec Max, a gente utiliza ele sempre na dessecação, voltado para o controle de buva, de capim também, de maneira geral, para que o produtor possa instalar a sua lavoura e ter uma maior tranquilidade que ela venha e nasça no limpo. E o posicionamento de vocês nessa feira, nessa edição da Expo Direto, o que vocês estão percebendo? Enfim, além dos lançamentos, tem várias outras soluções. Vocês estão percebendo essa retomada? É importante esse contato direto com o produtor? Como vocês estão percebendo isso? Sim, a feira é muito importante para as empresas poderem mostrar suas novas tecnologias, para o produtor poder estar vendo aqui nas parcelas, a campo também, o nível de controle, do que a gente está utilizando e preconizando a campo. E é muito importante ter essa presença, essa volta da feira de maneira presencial, para que a gente possa também conhecer os produtores, os nossos distribuidores possam vir aqui no nosso stand e conversar conosco e ver as nossas soluções. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Legenda Adriana Zanotto